André Vietas Produções E com o tema, tirando a ressaca da festa de São Sebastião do povoado Borracha Estamos aqui agora no cascata do Jean Salão É isso mesmo, em Jean Salão Está muito famosa essa cascata Hoje aqui tem muita gente fora São Paulo, Rio de Janeiro, Portugal Enfim, muita gente Vamos lá ver e vamos lá entrevistar o pessoal Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Aqui é tranquilo A turma aqui é mais familiar É um lugar bom de vinha aqui no salão Hoje não teve briga no turma aqui E procurou tomar com a entrevistação aqui no salão Lembrando também da atração de hoje aqui O solitário Muito bem Vamos lá, com uma tarde pessoal Aqui é o nosso amigo Cícero e Dupão Cícero é de São Paulo São Paulo é de Cícero Cícero, quando eu quero ir aqui no salão O que você acha? Camarados Vai dizer uma coisa pra vocês Eu viajei 2.800 km Da minha impressão Pra festa Mas quando eu cheguei aqui Em salão A expectativa foi 10 vezes mais do que em geral Aqui é o ponte de qualquer pessoa Que quer vir de São Paulo De qualquer lugar Aqui é o lugar meu amigo Se você quer se divertir É cascata de salão Não tem pra ninguém E ainda escutando os solitários ainda Tá bom demais Camarados Tá bom demais Obrigado Nosso amigo do Dupão É, Dupão Você preferiu hoje uma praia não Uma praia no seu lugar certo Nunca na vida Salão é a mesma fonte 100% melhor 100% prazer 100% Vicência E não esquecemos de lá, me deixe até lá, a tua melhor assistência, a gente vai ver se é muito legal, também é muito legal, porque é um bom trabalho com o celular, isso só é tudo, muito obrigado, obrigado a você, agradeço a você, agradeço a você, até o cara, alô André, tchau. Temos aqui o nosso amigo Armando, Armando ele é adibusor, trabalha com banana, enfim, burraca é um lugar que está com banana. Armando, o que você precisa de uma manhã, uma manhã, um bichinho enorme que está aqui? Aqui eu estou sossegado com os amigos, com as amigas, tomando um assossegado, na praia tem muito tubarão, e aqui tem um monte de piranha, mas é que eu não sossego o coração. E lembre-se que hoje é resgate, né, a frente do São Sebastião, né, hoje é resgate, a frente do São Sebastião, e o que você está aqui na sua vida, na sua vida, na sua vida, saindo do que? Com certeza, aqui é sossegado, aqui é um encontro com os amigos, tudo de bom a gente encontra aqui. Pra beber, quem não bebe, igual você, mas se diverte, com uma personalidade que a gente encontra aqui, tudo de bom. Muito obrigado Armando, tenha uma boa tarde com os amigos. Igual mesmo. Nosso amigo César, ele trabalha fazendo viagem para Recife. Vários lugares aqui do Pernambuco. César, o que você acha desse lugar, desse salão? Vamos fazer um salão pra lá. Você acha que eu gosto desse lugar, certo? Eu gostei de estar aqui, e gostei de falar com você. Obrigado. Eu gostei de estar aqui, e gostei de estar aqui, e gostei de estar aqui. O que é que vocês acham que estudar aqui? É ótimo! Sem pareia! O presente hoje é a retaca do rabo de Camargo que está fora de Rafaia e aí só virando essa retaca de salão da poeira e salão da mão. Nosso amigo Russão, com esse tuburrão. Negócio de fumão também. Russão está aqui 8 metros de salão. Ouçam, quero você errar, saber se puder aqui. Você está na baia, na oficina, no preço, eu estou no preço. Pois não, eu vou ser a vocês. Ei, tô me carregou. Não, meu filho, tá chegando aí. Eu quero mais bravo, mais galera de paz, a minha tênis. Eu quero mais ver com a minha tênis, eu quero mais ver com a minha tênis. Vamos fazer essa presença, se virando onda, que a gente vira onda, que a gente vira onda. A gente é um cara que não trabalha pra mim mesmo. A gente é um cara que não anda atrás de nada de ninguém. A gente trabalha pra ter que ter que ter. O povo do zero, o povo que tem, o povo do zero, que notaram, que não veio. Agora eu vou deixar umas palavras, ouçam mais, pra ver a minha tênis. É uma palavra de Olinda, eu sou irmão, que eu gosto de um barco feito no meu coração. Conhecido como Rico, eu sou irmão Olinda. Olinda, é bonito de se ver aqui, a Bica de Salão, mais uma vez, voltando. A Bica de Salão voltando, passou o tempo, parada. A Bica de Salão, mais presta de a ver um pouco, porque nós, nós, faz o tempo do rindo rural. Entendeu? A cidade, a praia, mas vem aqui com os familiares. Aos caeus, a minha tênis, a minha tênis. Todos nós aqui. Então, eu quero agradecer a Deus primeiramente. E esse é o seu trabalho que me ajuda a gente, tá? Porque a gente não passa, entendeu? Um abraço mesmo, especialmente aqui. Pois a melhor do mundo é você estar bem. E paz espiritual. E paz espiritual, porque eu estou bem. Porque eu estou aqui também. E aí, a minha mãe, onde nós estamos? E eu, mas eu estou aqui. Tudo o teu filho, eu estou aqui. E eu, mas eu estou aqui. Rafael, filho da terra, passamos o tempo em São Paulo. E hoje eu estou aqui de volta, né? Tirando a restarca, na casa do meu salão. Rafael, o que você acha? O mundo curioso, você vê em São Paulo. Você conhece o Rafael, você cria a parte que você está aqui. Isso aqui, o que foi a minha origem, a minha criação. Então, o que foi o tanto que eu estou a falar? Nada mais, nada menos, aquele que eu estou aqui. Salão, que é uma rola que eu sou em Vicença, nas casas naturais, na natureza, não conseguiu. Então, depois que eu ressarca, depois da vela peste, eu estou com a região, me tomar duas, para eu correr em Salão, e é precisamente curar a ressarca. Eu digo para qualquer jeito de todo o Brasil, venha conhecer o Salão. Fica localizado em Vicença, Pernambuco. Acesso do mundo, e os baixos. Lembrei, rapaz, ele é um bom conselho. Chefe de Barrilha Argentina, chefe de cozinha, Pablo Jorge Salado, estação de Barrilha Barrilha, especialista em 4 casos argentinos. E hoje, está atrasando, aqui no momento, hoje, para agora mesmo? Estamos escutando o som, o mero som dos solitários, dos melhores grupos da Bahia de Rio, direto da Zona da Bahia. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.